Pessoal, Carlos Broda aqui. Aí eu vim aqui na rua agora. Cheguei aqui e deparei com esse monte de gente aqui, ó. Olha lá, tá tendo festa na cidade, ó. Algum tipo de montaria, cavalgada, essas coisas aí, ó. Olha que legal. Aqui quase sempre tem esses eventos assim de baquejada. Essa coisa de montaria. É maneiro pra caramba. A cidade movimenta. Apesar da crise da pandemia, né? Tudo tá voltando ao normal, graças a Deus. Aí, ó. Cidade movimentada. Legal. Eu vou mostrar mais um pouco pra vocês ali. Vamos nessa. E aí, ó. Galera em festa. Bebendo. Se divertindo. Isso é bom, né? Isso aqui é a vida, né? Se divertir, né? Viver, né? Olha lá. Isso é muito maneiro, hein? Apesar da crise aí, da pandemia, né? A vida tem que seguir, né? É, né? Isso aí, olha lá. É, fazia tempo que a cidade não tinha esse movimento, hein, cara? Muito tempo atrás que a cidade não ficava com esse movimento assim, cara. O paradeiro, né? A crise, né? A pandemia. Olha lá. Tá bom, legal. Show de bola. E aí? E aí? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Movimento na cidade hoje, aí, ó. Festa. Vamos nessa. E aí, velho? Beleza? Estive aqui ontem, ó. O estado estava bem vazio aqui ontem, hoje está bem legal. Pessoal tudo se divertindo aí, ó. Olha lá. É, maneiro, hein? Show de bola. Eu nem sei o que ele está vendo aqui. Tem alguma montaria, alguma coisa de vaquejada. A galera... Eu não estou sabendo, estou com fora, mas... Tá bom. Show de bola. A lua lá no céu, ó. A lua lá no céu. Olha os amantes da montaria, aí, ó. Olha os amantes da montaria, ó. Dá pra ter agora, eles estão em festa, ó. Olha aí, galera, aí, ó. Maneiro, hein? E aí, filho? E aí, filho, beleza? Só na paz. É, que bom. Vida está voltando ao normal, né? Depois da vacinação aí, galera, tudo... Galera se divertindo. Maneiro. Show de bola. Isso é bom. E é isso aí, ó. Festa aí, ó. Show de bola. Tapitanga hoje é em festa, hein? Já tem tempo que não fazia uma festa dessa tapitanga. Essa é uma montaria organizada por um rapaz aqui, que sempre faz montaria na cidade aqui. Ele organiza essas paradas de montaria, de festa, de cavalo, odeio, essas coisas aqui. É, uma vaquejada, essas coisas. Isso é bem forte aqui na região, né? Uma vaquejada de montaria. Isso é legal. É Bahia, né? No Nordeste, né? Festa de vaquejada. Essas paradas de montaria, né? É bem forte aqui no Nordeste, isso. Estamos na praça principal da cidade aqui, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.